Bom, pessoal, vamos ver o que a gente consegue pegar aqui de recompensa. A gente já tem 11 estrelas, deixa eu ver, aqui a gente adquiriu tudo. Bom, vamos ver aqui o que a gente não, esse de 3 pontos aqui, ó. Vamos resgatar. Está tudo certo, vamos para o próximo. Tem 8 estrelas. Eu consigo pegar esse cara aqui, ó. Top. Sobrou 4 estrelas, deixa eu ver aqui que a gente consegue. É esse aqui, ó. 3. Vamos equipar. E é isso, pessoal. Depois a gente consegue mais estrelas. Sobrou só uma única estrela. E quando a gente ganhar a partida ou chegar em terceiro, a gente vai obter mais estrelas. Aí a gente volta aqui para o passe de batalha para ver se consegue uma skin. Enfim, né? Uma pintura. É isso, pessoal. E aí E aí E aí